Mais um problema no Bragantino, o atacante uruguaio Nátio La Quintana, que chegou recentemente ao clube e atuou apenas duas vezes contra o Bahia na estreia do Brasileirão e também contra o Cuiabá na segunda rodada do Campeonato Nacional, se contundiu justo nesse jogo contra o Cuiabá. O último lance da partida, ele acabou sofrendo uma falta e também torceu seu tornozelo. Aí precisou passar por uma cirurgia e vai ficar fora por tempo indeterminado. Jogador que, como eu disse, atuou apenas duas vezes contra o Bahia, ele foi titular e nesse último jogo ele entrou no segundo tempo. Infelizmente, vai desfalcar a equipe. Nesse ano de 2023, o Bragantino já teve mais de 20 jogadores no seu DM. Desses jogadores, alguns também precisaram passar por cirurgia. Lucas Cunha, Raul, Luan Cândido e Vitinho. Com a ausência de Nátio, Elinho deve se consolidar ali na posição e assumir de vez a titularidade. Mas e aí? A bruxa tá solta.